Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, vamos saber agora de oportunidades de emprego. Hoje, terça-feira, Isael Espíndola, como que nós estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador nesta manhã? Bom dia pra você! Bom dia a todos! Pois é, na terça-feira 98 vagas de emprego são ofertadas aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas e a partir de agora eu vou aí ressaltar alguma dessas vagas que estão aí precisando de profissionais desde a semana passada, hein? Ajudante de carvoaria, 20 vagas. Armazenista, 1 vaga. Assistente de vendas, 1 vaga. Auxiliar de limpeza, 2 vagas. Campeiro com conhecimento na área da pecuária, 1 vaga. Instalador hidráulico, 1 vaga. Mecânico também, 1 vaga. Mecânico para manutenção de ar-condicionado, 1 vaga. Mecânico de manutenção de caminhão a diesel, 1 vaga. Oficial de serviços gerais, 1 vaga. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 8 vagas. Operador de caixa e também operador de movimentação de armazenamento de cargas, 1 vaga cada um. Motorista carreteiro, 40 vagas. Inclusive, sobre essa vaga, ontem, quando nós terminamos de fazer aqui a nossa participação, o motorista me procurou dizendo que ele tinha experiência de mais de 20 anos em bitrem. E essa vaga seria para tritrem. Infelizmente, nós não podemos mudar aí as regras da empresa que está precisando deste motorista com carteira para carreta e conhecimento em tritrem. Então, só quero ressaltar aqui as pessoas que têm aí a carteira D ou a carteira E, que essas vagas, então, é para tritrem. Lembrando também que o atendimento aqui na casa do trabalhador é apenas por agendamento. O trabalhador deve baixar no seu celular aí o aplicativo MS Contrata Mais. Ele roda tanto no Android quanto no iOS fazer o seu agendamento e, no horário marcado, vir aqui a se candidatar a alguma dessas vagas a qual eu citei. No próprio aplicativo MS Contrata Mais estão aí todas essas vagas disponíveis. a quantidade de pessoas, a quantidade de vagas que cada profissão requer e também a experiência para cada profissão. Então, para hoje, terça-feira, 98 oportunidades de emprego. Só para a gente finalizar, a Casa do Trabalhador está localizada aqui na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Ana, foram essas, então, as informações desta terça-feira. Volto com você.